Usamos a dois, estações do ano, livros e uma música, as chaves, as taças de chá, o cesto do pão, lençóis de linho e uma cama, um enchuval de palavras, de gestos, trazidos, utilizados, gastos. Cumprimos o regulamento de um prédio, dissemos, fizemos e estendemos sempre a mão. Apaixonei-me por invernos, por um septeto vianense e por verãos, por mapas, por um ninho de montanha, uma praia e uma cama. Ritualizei datas, declarei promessas irrevogáveis, idolatrei o indefinido e senti devoção perante o nada, o jornal dobrado, a cinza fria, o papel com um apontamento, sem tumores religiosos, pois a igreja era esta cama. De olhar o mar, nasceu a minha pintura indesgotável, da varanda podia saudar os povos, meus vizinhos. Ao fogo da lareira, a insegurança, o meu cabelo tinha a sua cor mais intensa. A campainha da porta, era o alarme da minha alegria. Não te perdi a ti, perdi o mundo. Não te perdi a ti, perdi a ti, perdi o mundo. Não te perdi a ti, 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 perdi a ti